MÚSICA Oi gente! Vamos na área! Boa noite! Tem alguém cansado aí? Eu não vi, eu não vi. Tem alguém cansado aí? Essa é a banda Café Expresso. Desejo muita felicidade pra vocês, hein? Sejam felizes. Simbora, simbora! Me diz todo custo seu juízo, me diz todo custo seu amor, faça o que for preciso, faça o que preciso for. Eu dou um muro peinado só por você. Diz aí, diz aí! Tá todo mundo tentando encontrar o teu olhar, e quem tá ligando, eu tento oferecer. Só tenho no peito um tesouro guardado pra te dar o teu olhar. Quero mais! Quer mais! Quero mais! Quer mais! Quero mais o meu sorriso! Simbora! Me diz todo custo seu nutu! Me diz quando custa o seu amor, faça o que for preciso, faça o que preciso for. Eu vou do loucura e é do sapo, eu sei Eu vou dar leitinho pra lidar Deu olhar Eu não tenho nada Doça e do dor Liberdade ao povo do peror Mãe que é mãe no pato Se te dá disso aí Vila doê Café em sede O cibou Liberdade ao povo do peror Mãe que é mãe no pato Se te dá disso aí Vila doê O cibou Liberdade ao povo do peror Mãe que é mãe no pato Se te dá Vila doê Vila doê Então me diz Me diz o que que eu faço Me diz Me diz Amor Feliz De ter lá e dos rascos Feliz Feliz Eu amo Sinto que ninguém adora Que me ama e vai embora Eu sinto o sinto Eu sinto o que que a sua falta Eu sinto o que a sua falta O que a sua falta Eu sinto o que eu fiz Então me diga aí Feliz é o amor, feliz Que ganha o traço, feliz Feliz é o amor Você diz que me adora, que me ama e vai embora E eu sigo tanto a sua palma Então me diga, feliz é o que eu faço Feliz, feliz é o amor Feliz, feliz é o amor Então me diga, feliz é o que eu faço Feliz, feliz é o amor Feliz, feliz é o que eu faço Feliz, feliz é o amor Segura a pergunteira, imagina pra mim Aqui é capaz, esquece, quebra tudo, quebra tudo Um, dois, três e... Um Uma salva de bombas aí, uma salva de bombas Manda um abraço aí pro pessoal da banda Aquele abraço Eu te conheço Alô shampoo Por favor, vou tomar um pouquinho seu tempo Mas é rapidinho Eu posso agitar, eu posso agitar? Tá fraco, tá fraco Eu posso agitar, eu não posso? É mais ou menos assim, ó É mais ou menos assim, ó Eu posso agitar, 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 eu Sobana Bahia 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 Sobana Bahia